Pera um pouquinho, pera um pouquinho, outra bomba, já é a terceira, a família já começa com um, dois, três, parece o Rick Martin aqui, a Fatula Hyperty. Caio Castro chama Antônia Fontenelle de... Chamou de mentirosa. Caio Castro chama Antônia Fontenelle de mentirosa. A discussão parecia até uma brincadeira, mas o negócio ficou sério agora, porque ele está dizendo que ela faltou com a verdade. É, é o seguinte, Antônia... Quem falta com a verdade faz o quê? Mente. Segundo ele. Segundo ele. Ó, apesar da Antônia dizer, ela já ter dito, nós vamos até mostrar aqui, ela disse com todas as letras que já teve algo a mais com Caio Castro, agora o Caio Castro resolveu negar. Ele desmentiu toda a história, disse que isso é mentira, que ela é muito doida, que ela estava viajando ao dizer que já ficou com ele, né? Quer mostrar primeiro ela falando que já ficou? Vamos, vamos, vou para ratificar a declaração dela. Primeiro a Antônia falando, vamos ver. Vamos lá. Não tem a sonora dela aí? Ah, só tem o Caio Castro falando? Vamos lá, coloca o Caio Castro então. Ah, mas a Antônia também é muito doida. A Antônia entrou na minha banheira e falou que te pegou e finalizou. Pois, esse seu amigo... Já peguei. Já pegou, né? Já peguei. Já finalizou o Caio Castro? Finalizei. E aí, é bom? É maravilhoso. Uma amiga minha pegou. Caio, hoje eu posso falar, Caio. Peguei sim, delícia. A Antônia é muito doida. Mentira. A Antônia é muito doida. Mas pegou e finalizou aonde? Aonde? Ela está viajando, imagina. A Antônia é uma mulher casada, gente. Ela não está casada, não? Não sei, da Antônia. Está vendo? Ah, então estão as suas. As suas declarações estão juntas. Você viu ela falando que já ficou. Já finalizou. Porque finalizar é uma luta? Finalizar é chegar aos finalmentes, né? É mesmo? É, ué. Finalizou. O que era a noite do azul ali? Não sei. Tudo azul. Esse cara está indicando o Caio Fischer. Azul anil, ó. E ela disse para o Caio Fischer que já ficou com o Caio Castro. O Caio Castro disse que não. E agora? É mentira. Eu acredito na Antônia. Eu acho que é o personagem, não é? Eu acredito na Antônia. Eu acredito na Antônia. O Dom Pedro pegava todas as mulheres lá do... Peraí, você acha que eles ficaram ou não ficaram? Se ela falou, eu acredito nela. Você acha que eles ficaram, então? Eu acredito nela. Mulher não mente. Mulher não mente. Ai, Judite. Não precisa falar assim também. Menos, Judite. Menos. Eu acho também... Eu estou com a Antônia nessa daí. Eu acho que ele está querendo tirar o corpo fora agora. É, bonitão. Porque pode ser que a data que ela está falando não bata com as datas dele, né? Ah, pode ser. Eu vou dar uma pulada fora do horário. É. Pessoal do Jardim da Saúde lá. Fora do horário. Com as bandeirinhas do Caio Castro. Agora aguenta, né? Porque a mulher... Para a mulher falar, ela bancou. O pior seria para a mulher, né? Para ela, ela... Não, eu fiquei com ele. Esses homens... E ele, não, não. Ela está muito louca. Eu acho que... Sei lá.